Fala meu povo! Começando aqui mais um vídeo aqui no canal Taylor Esports. Demorou um pouquinho para sair, mas estamos aqui para ver o top 5 dos gols mais bonitos da rodada 36 do Campeonato Brasileiro. Faltam apenas duas rodadas. Nós começamos da rodada 31 e eu estava pensando o seguinte, assim que acabar as rodadas, para não ficar sem os vídeos, para não ficar sem as atualizações, nós iremos voltar no tempo e fazer da rodada 1 até a rodada 30. Bom, é isso que eu vou fazer para poder dar continuidade aqui no conteúdo e não ficar só da rodada 31 em diante. Então da rodada 1 até a rodada 30 também terá seus devidos vídeos com seus gols. E quem sabe, no final de tudo, não terá um geralzão com o top 5 dos gols mais bonitos do Campeonato. Seria interessante, seria muito interessante. Mas vamos ver, vamos ver com o decorrer do tempo como é que vai ser e vamos direto ao que interessa. Vamos ao nosso top 5 de hoje, top 5 da rodada 36 e bora, vamos aos gols. Em quinto lugar, ele que já esteve aqui no top 1 duas vezes, Hendrik. Em quarto lugar está ele, Matheus Pereira do Cruzeiro, também um gol de fora da área, recebeu, ajeitou e mandou um belo chute golaço. Muito bom, muito belo chute. Bom, enfim. Mais uma vez aí, golaço. Pegou, recebeu e mandou. Belo gol. Em terceiro lugar, Caio Paulista do São Paulo. Esse gol é bonito por causa do contexto inteiro. lutou, brigou pela bola, sobrou, cortou e mandou um belo chute. Golaço. Em segundo lugar, Verrete do Vasco. Esse chute maravilhoso que ele pegou, belo gol. Não tem como. Não tem como. Belíssimo gol. E em primeiríssimo lugar, Hernevalência do Internacional. Belíssimo lançamento e uma finalização maravilhosa de Cavadinha. Cavadinha aqui é sinônimo de primeiro lugar. Golaço. Bom, esse foi mais um top 5 do canal Taylor Sports. Espero que vocês tenham gostado. Conto com o like de vocês. Compartilhe. Se inscreva, tá? Comente aí o que vocês acharam. Qual é o seu top 5, tá bom? E sem mais enrolação. Falou! E sem mais enrolação. 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 Obrigado.